Para encerrar, eu quero só trazer aqui uma citação de ninguém menos que Aristóteles. Eu já falei desse trecho da metafísica do Aristóteles em muitos lugares. Eu falo disso o tempo todo, porque foi uma surpresa tão grande quando eu descobri isso que eu acho que todo mundo tem que saber. Então, de repente, você que está assistindo aqui o Noir hoje não conhece isso. Agora você vai conhecer o Aristóteles antirracista. Há 2.400 anos atrás, quando Aristóteles dava suas aulas, que geraram a sua obra metafísica, ele fala lá de muitas coisas e tal. E tem uma discussão importante na filosofia aristotérica, que é quando ele fala de matéria e forma. Ou quando ele fala de substância e acidente. Então, quer dizer, o que é substância? A substância é o que é o ser humano. Então, o ser humano é uma substância. E o que é o acidente? Ah, é homem, é mulher, é branco, é negro, é oriental, é tal. Então, os acidentes são as coisas que variam nessa substância. Então, isso aqui é um copo, certo? Então, tem copo que é abaulado, copo que é longo, curto, copo que é pintado, copo que é escuro. Então, o copo é uma substância e o acidente é as variações de copo que existem. Então, vejam o que Aristóteles fala na sua metafísica, o exemplo que ele dá quando ele está falando de substância e acidente. Então, bote na tela aí a nossa última citação. Já está aí? Então, vamos lá. Opa, deixa eu abrir aqui o meu celular para ficar mais fácil para eu ler. Olha que coisa espetacular. Leiam com muita atenção essa citação que está na metafísica do Aristóteles. Então, quer dizer, isso há 2.400, 2.500 anos atrás. Então, quer dizer, não existia colonialismo, não existia racismo científico que vai surgir só no século XVII, XVIII, né? Que vai começar a se falar sobre isso. Então, ele está falando disso aqui no ano 400 antes de Cristo, tá? Então, vamos lá. Abre aspas. Dado que as coisas são, em parte, forma e em parte, matéria, as contrariedades relativas à forma produzem diferença de espécie. Vou dar uma pausa aqui. O que ele está dizendo aí? Ó, existem forma e matéria em relação a todas as coisas que existem, tá? Então, quer dizer, o copo, a matéria dele é vidro, certo? Então, ele tem característica aqui que faz ele ser um elemento cilíndrico com um buraco em cima e tal. Isso é matéria. Ah, então, qual é a forma do copo? Segundo Aristóteles, a forma do copo é o que faz o copo ser o que ele é. É a copoidade. Então, o copo não pode ser uma garrafa, uma garrafa não pode ser um copo. Então, o copo é sempre um copo. Quando você vê um copo, não importa que tipo ele seja, ele vai ser um copo. Se você colocar uma alça, ele vai ser uma caneca, não vai ser mais um copo. Não só por uma questão de materialidade, por causa da alça, mas porque, na sua forma, não vai ser mais um copo, tá? Então, é o que ele começa dizendo aqui. Quando a diferença é uma diferença formal, de forma, então você tem uma diferença de espécie. O que significa isso? O ser humano não é cachorro. Então, o cachorro é uma espécie, o ser humano é outra espécie. Então, a forma do ser humano, que é a humanidade, faz o ser humano ser o que ele é. A forma do cachorro ou de qualquer outro animal, que é a cachorridade ou animalidade, faz desses outros animais, seria o que eles são. Ponto. Vamos continuar aqui, então, na citação. Deixa eu tomar uma água. Enquanto as que existem só no composto material não a produzem. Então, as diferenças de forma produzem diferença de espécie, as diferenças materiais não produzem diferença de espécie. Tudo bem? Continuando. Por isso, olha só isso aqui, gente. Por isso, nem a cor branca, nem a cor preta no homem, produzem uma diferença de espécie. E entre o homem branco e o homem preto, não existe diferença de espécie. Ou seja, são homens iguais, absolutamente iguais. E não haveria diferença de espécie, mesmo que déssemos um nome diferente a cada um. De fato, branco e preto só é o homem entendido como matéria. Aristóteles, 400 anos antes de Cristo. E a matéria não produz diferença. E por isso, os homens individuais não são espécies do homem. Ainda que a carne, os ossos dos quais é composto este homem particular, sejam diferentes daquelas das quais é composto aquele outro homem particular. O composto concreto é diferente, mas não pela espécie, porque em sua forma não existe contrariedade. E a forma constitui o termo último indivisível. Fecha aspas. Bom, se eu fosse o David Chappell agora, eu jogava o microfone no chão e ia embora, certo? Não é? Isso aqui é um extraordinário. Então, você tem o Aristóteles sendo antirracista antes da ideia de raça existir. E aqui, vale lembrar, o termo que o Aristóteles usa para se referir ao homem preto aqui é melanas. Que é o termo de onde deriva a palavra melanina. Então, o grego tem duas palavras para se referir a pessoas pretas. Ou é melanas, para falar pessoas que têm a pele escura, a pele com melanina. Ou etíopes. Então, na antiguidade, era muito comum, na Bíblia também se usa, né? Quando se refere a uma pessoa negra, na antiguidade, se referia ao termo etíope. Porque o etíope era, geralmente, o oriundo da África que viajava por outros países. Então, era um povo mais conhecido, né? Então, perdão, os gregos têm esses dois termos. Mas, aqui, o Aristóteles usa melanas. Mas isso é formidável, né? Você saber que o racismo, ele só surge por questões ideológicas mesmo. Pseudocientíficas. Porque por gente que ou não leu o Aristóteles... Perdão, quase que eu mordi minha língua aqui. Ou não leu o Aristóteles, ou se leu não entendeu, ou se leu ignorou. Porque lá, 400 anos antes de Cristo, o Aristóteles já estava falando que não existe qualquer diferença de espécie, de forma, entre o homem preto e o homem branco. Não é sensacional isso? Pois é. Então, é isso aí.